E aí pessoal, beleza? Bom, bem-vindos aqui no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai discutir sobre os trailers que saíram nessa última semana do mapa da DLC 4 chamado Tag Dare Totem. Só que antes a gente vai pra alguns recadinhos aqui. O primeiro recado é a tabela de recordes de round-out brasileiro. O Charlie acabou me mostrando aqui e pediu pra dar uma passadinha e sim, tem um pessoal organizando uma tabela pra mostrar os round-out do pessoal brasileiro aí que tá jogando no World at War, Black Ops 1, Black Ops 2, 3 e 4. A tabela e as regras de como participar, como enviar o vídeo, como enviar o recordes, essas coisas assim, vai tá na descrição do link aqui abaixo, aqui na descrição, beleza? O próximo recado, e o último na verdade, são o que eu acharia importante pra vocês assistirem esse vídeo aqui, alguns requisitos, pra vocês terem uma base boa pra esse vídeo e não ficar muito boiando, vamos dizer assim, no meio do vídeo. Seria a História Zombies da Blood of the Dead, da parte 11, e a análise da cutscene final da Alpha Omega. É bem interessante vocês verem esses dois vídeos, pra poder ajudar aqui no bate-papo aqui e não ficar muito perdido, tudo bem? E agora pra fazer as análises dos trailers da DLC 4, nada mais justo que chamar aqui o canal que era o pioneiro da História Zombies, o Master Exploder. Tudo bom, cara? E aí, cara, beleza? E aí, pessoal, beleza aí? Todo mundo assistindo o vídeo aí, nós vai discutir aqui os trailers que saíram e espero que vocês gostem do vídeo, da nossa análise. Eu e o Ken também, e é isso aí. É isso aí, né? Como se também os caras não soubessem, né? Já que vai tá no título do vídeo, né? X-D-Zão. É, vai fazer o quê, né? Então é isso aí, sem mais delongas, pra gente começar a discussão do vídeo de hoje, eu vou mostrar os trailers que a Treyarch soltou nessa última semana, e um diálogo do mapa Alfa Ômega, que eu achei bem interessante pra discussão aqui, beleza? Então, depois que vocês verem os trailers desse diálogo, a gente volta aqui com o vídeo. E aí, você vai se ver, né? Bom, não me olham para oito. Eu já fiz dois me pulo de tenta de tentar fazer a verdade coisa. Nós estamos todos nos culpáveis dos de Nicolai. Brasca, brasca. Brasca, brasca, brasca. Brasca, brasca. Então, agora que todos tivemos a chance de se arrumar, tem alguém que tenha ideia por que nós estamos aqui? Eu quero dizer, eu não sei o que eu falo, mas é tudo um pouco travado e depreçado, não é? Looks pode ser deceitçado, Richtofen. Às vezes, talvez esta vez, há mais do que me conhece. Oh, sim, eu lembro. Algo sobre um elemento chard. Hooray para Nikolai! Ele sempre nos leva nos tantos dias de hoje. Você não seria tão loucante se você conhece o que eu vi, Richtofen. Você cairia de medo e pedia para o seu poder. Comrades, hoje é um novo dia de novo. Nós estamos aqui para mudar o destino para melhorar. Não só nossa própria, mas de todo o mundo. Nicolai feito, Nikolai. Eu acho que você exudeu apenas o mesmo tempo de confiança, especialmente, sabendo que você deve estar holding muitos... ...juí... ...secretes. Nós estamos aqui para uma razão. Para encontrar Elemental Shard. É um artefacto que será essencial na próxima fase da jornada. Bem bem, Nikolai. Eu gosto como você colocou nossos objetivos para o dia. Eu tenho certeza que todos os encontram isso muito refrescantes. Por favor, comrade. Nós devemos ser unidos. At least show a mesma confiança em mim que você tem todos mostrado a Richtofen. Isso é tudo que eu pedi. É isso que eu pedi. Seja bem, Nikolai. Eu pedi você para lembrar que eu sou a única razão que você aprende Earl White de existência. Wow. Talk about ungrateful. Você realmente vai observar de sinales, Richtofen? Você realmente vai me decidir como vamos avançar? Bem, não é realmente você fazendo a decisão, é isso, Nikolai? É praticamente tudo tudo para o Cronórião. No livro me diz o que vai acontecer se o evento vai acontecer. É minha escolha o que fazer com essa informação. Oh, olha você, Nikolai. Você está todo poderoso, e talvez um pouco muito grande para você. Eu sei por que você e o livro me, Richtofen. Eu sou o único que tem certeza que ele tem um soul. Bem, talvez os souls são muito bem, Nikolai. Olha para mim. Eu não tive mine há muito tempo. Mas eu sou positivo. Muitos que o Cronórião me mostrou todo o meu passado e o futuro, ele não me dizia tudo de você. Já. Você está bem bem, não é, Nikolai? Just wait until you start wrestling with the unpredictabilities of free will. I am aware of complications, but I will not waver from this path. There will be no more cheating. No more deceit, Richtofen. Certainly not from me, Nikolai. I've been around the block far too many times to try and wriggle out of our big finale now. E aí 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 Ainda? Oh, meu Deus. Alguém está ocupado. Seu amigo de joinha perguntou se nós queríamos viver. Isso não se sente como viver. Calma, todos. Tudo bem. Ou vai ser bem. Ok? Minha amigos, todos e de novo. Nós estamos na briga de vitória. Element 115, Grup 935, A Helcife Scourge, A MPD, A Apothecós. Tudo isso vai ser pronto. Mas hoje... Hoje, nós celebramos. Nós temos um monte de pedaços de pedaços de pedaços para lá. E nós não temos nenhuma arma. Sim. Eu estou dizendo agora, mas eles são... Um pouco mais grump, porque eles acabaram de acordar. Ei, Stu. Você quer ser um pouco mais específico sobre o que a voz na cabeça está dizendo? Dr. Minty? O que? Ele é um cara ruim? Nós temos que ir. Um cara ruim? Jesus... Com desta poder e o tipo de controle, podemos ir para o que vamos a escolher. At last, we can return to our homes, our old lives, our families I've got to be honest with you, Samuel I don't have even the slightest inkling as to what an agarfin device is He didn't say he had to know what it was, Mars, and just how to build it Trust me, guys, it won't be that complicated In fact, my German pal says it's gonna be a schlam dunk It's one thing trusting you, Stu It's a whole other thing trusting your imaginary brain buddy Rosma, how can you even say that? He's the sweetest guy in the whole universe He wants us to help save it The universe Thank you, Sammy I'm moved I'm moved A CIDADE NO BRASIL Mas uma coisa resta... O que perpetua essa maldade... Ele deve ser... Eu desejo que eu não precise perguntar isso de você, mas... Só você pode fazer isso. A Omega, que eu achei bem interessante, do Nikolai Primes e do Richthofen Primes. E agora a gente vai pra análise do trailer. Primeiramente, vamos começar com os Primes e os Últimes, que é a parte mais, vamos dizer assim, sossegada ali de analisar. Que é eles descansando aí pra batalha, um pouquinho antes de provavelmente eles enfrentarem o Doutor Monte. O que você acha disso, Master? É, porque assim, realmente é a batalha, né? Aí, supostamente, os caras iam ter um momento ali de felicidade, né? Entre aspas, antes de passar por um estresse, assim, o maior estresse da vida de todo mundo, né? É, então é uma descontração antes de passar por uma coisa que vai ser provavelmente muito complicada pra eles, certo? Sim. Então, beleza. Não tem muita coisa que analisar nessa parte. Então, vamos agora pros Victis, mais na parte focada no Alight in the Darkness. A grande dúvida no começo é em que tempo se passa na hora que os Victis acordam ali dos freezers que eles estavam congelados. O que você acha disso, Master? Bem, né? Igual a gente tinha discutido aqui, que eu até ia falar agora. Cara, você tinha falado de ser, de se passar durante a boss battle, né? Que eles estavam lá com brutos e tal, aí eles foram descongelados. Faz sentido, porque você vê os zumbis ali aparecendo nesse trailer. Tipo assim, se esse... Depois da boss battle, não era pra ter zumbi ali na... É, exatamente. ...de Mob of the Dead. Não tinha, assim, até não tinha pensado nisso, cara. Eu falei, pô, mano, não era pra ter zumbi. Só que se você supor que tá sendo durante a boss battle, aí faz sentido. É, então, e nem pode ser... Aí realmente faz sentido. Exatamente. Nem pode ser antes da boss battle, porque se for isso, o Richthofen... Como é que fala? Os Victis, eles ainda estão lá, né? Nos freezers. Então, o Richthofen não pode sair... O Richthofen pós Revelations, ele não pode sair do freezer dele e não dar de cara com os Victis. Ele tem que encontrar os Victis lá. Então, os Victis não podem ter saído nem antes da boss battle e nem depois, né? Certo? Exatamente. É, agora eu vou bater uma curiosidade que talvez compensaria olhar. Quando você faz o easter egg da Blood of the Dead e você é o Richthofen de, sei lá, conferir se os caras ainda estão lá, né? Não, eu fiz isso, cara. Inclusive... Você fez? Sim, inclusive vai estar passando aqui enquanto a gente tá conversando. Vai estar passando o áudio, vai estar passando a cena do easter egg ali. Eu parei pra dar uma olhada e eles estão lá ainda. Entendeu? Eu parei pra verificar isso daí. Então, eles estão lá ainda. Então, provavelmente, se passa durante a boss battle depois que o Richthofen pós Revelations entra lá na arena final ali, certo? Sim. Então, beleza. É, talvez o... Tipo, o trigger, né? De ter acordado o Richthofen pós Revelations, né? Sim, sim. Naturalmente aí nós vamos falar que deu o trigger dos caras saírem também, né? É, exatamente, exatamente. E aí, depois que acontecem as coisas da Blood of the Dead, os Victis vão pro lugar deles ali, aberto pra um portal por um certo alguém, que depois a gente vai falar, né? Vai discutir sobre isso. E o pessoal lá, os primis da Blood of the Dead, vão pro lugar que eles têm que ir e a Mob of the Dead foi fechada a dimensão lá. Certo? É, acabou. É, infelizmente, né? Porque o pessoal ainda tava na expectativa de falar alguma coisa sobre o Richthofen que se sacrificou, mas parece que não. Parece que não. Parece que não. É, ele serviu mesmo como um sacrifício ali e perdeu um pouquinho só de sangue, né? É, acabou. É, foi igual o Zé Gotinho ali. O Zé Gotinho. Na verdade, não, né? Não porque o Zé Gotinho é bem diferente, mas é isso aí. Foi doar sangue ali só pra fazer caridade ali. Exatamente. A máquina travou ali, não conseguiu sair dele, não. Exatamente. E aí os Victis, continuando aqui o processo, eles vão pra parte lá da Call of the Dead, provavelmente um tempo ou mais no passado. A gente ainda precisa verificar direitinho, mas eles vão construir, amando de um certo alguém, que a gente já vai falar, um tal de dispositivo de agarta, um dispositivo agartiano, que provavelmente vai ser pra ajudar essa pessoa que a gente vai falar já no próximo tópico. Então, depois de eles utilizarem, de tentarem construir o dispositivo agartiano, a gente começa, vamos falar agora sobre provavelmente quem é que tá mandando o Samuel construir esse dispositivo. Que muita gente, a gente achava que era provavelmente um Richthofen Primis, mas na verdade é o Richthofen Ultimis, que na verdade é o Richthofen Zumbi. Exatamente. Então, aí a gente, pra não confundir muito o pessoal ali, vamos, você quer que eu comente ou você comenta, Master, sobre o Richthofen Zumbi, tipo, da origem dele, do que aconteceu? É, acho melhor você comentar, né, porque posso esquecer algum detalhe no meio, provavelmente você vai saber falar melhor. Tranquilo. Então, gente, esse Richthofen Zumbi, que a gente também viu como easter egg lá no jumpscare da Shadows of Evil, mas isso daí tudo bem, é só um detalhe a mais. No final da Buried, lá que a gente conhece, da Buried Clássica, tem o final do Maxis, que ele ganha do Richthofen e começa a aprisionar ele em corpos de zumbis. Com isso, esse Richthofen Zumbi, ele começa a perseguir os Victis e pressionar eles pra eles cumprirem o objetivo que o Richthofen Primis tava pedindo. Com isso, os Victis, eles usam o sacrifício de sangue, e aí, os Victis, eles vão pegar o Cronorion lá. O Richthofen Zumbi pega esse sangue, entrega pro Richthofen Primis, depois de um tempo, e, pós-ciclo, isso agora é pós-ciclo, ele pega um portal e vai parar em Classfiled. Quando ele para em Classfiled, a gente encontra na timeline, vamos dizer assim, original, o quarteto pós-eventos da Moon. Depois que o Richthofen trocou de corpo com a Samanta, o Maxis, depois de ganhar da Buried, retira a alma da Samanta do corpo do Richthofen, e o corpo do Richthofen Ultimis tá num estado, vamos dizer assim, catatônico, ou meio que em coma. E a partir daí, esse Richthofen Zumbi vê esse corpo que tá na Área 51, depois do final da Moon, porque os quatro personagens principais, eles pegam o teleporte e voltam para a Área 51. Então, o Richthofen Zumbi pega, dá um toque nesse corpo do Richthofen Ultimis em coma, e aí ele volta, vamos dizer assim, pro corpo original dele. Tudo bem que, provavelmente, bastante de vocês deve ter dado nó na cabeça, né, Master? Eu acho que deve ter dado uns nozinhos na cabeça. É, isso mesmo, cara. Tanto que, na primeira vez, eu também, assim, porque tinha uns detalhes que não sabia também, né? Aí, tive que parar um pouco, aí realmente, agora tá mais claro, saca? É, então. Mas, assim, gente, ó, se ficou nó na cabeça, eu explico de uma forma mais detalhada no vídeo do Alfa Ômega lá, que fica bem mais sossegado, eu mostro com rádio, imagem, é mais fácil de entender, beleza? Por isso que eu pedi pra assistir aquele vídeo lá, tá bom? Qualquer coisa que você não entender, repete-se esse trecho do vídeo ali, não tem problema nenhum, beleza? Então, depois disso, o Richtofen Zumbi volta pro corpo dele original, e aí os Ultimes ficam presos lá naquela região da Área 51. E aí que chega o Quarteto Primes, depois do final da Blood of the Dead, eles pegam o Quarteto Ultimes e eles vão pra Alfa Ômega. E aí, a partir daí, vai nessa jornada toda ali, até o trailer da Tag Derum Totem. E já já a gente fala sobre o Richtofen Zumbi, que tem mais coisa com ele, mais coisa com ele. Vamos falar um pouco sobre a parte agora, Master, do Nicolai Primes com a Samanta. Provavelmente, o que será que ele deve pedir pra Samanta? É, né? O que será, né? O que será, né? Bom, lembrando que no trailer da Alfa Ômega, a gente vê, tipo assim, uma cena sem nexo, né? Aquele trailer tem uns detalhes ali que ainda não tá explicado, e meio que foi tipo, Hã? Por que aconteceu? Por exemplo, a Samanta partindo ali, o sapoticon no meio ali, tipo... E eu não sei se foi só eu que parei isso, não parece ser a mesma Samanta ou... Assim, eu acho que é só questão de, ah, o cara desenhou ali e ficou meio diferente. Sei lá. É, que pode ser isso também, né? Parece que ela tá mais velha, cara. É, então... Eu achei, mas assim, por enquanto eu vou falar, não, é só... Não, é só a Samanta normal e é isso aí, só. É, então... E principalmente com o final do trailer lá da Tegder Totem, a gente vê que o Nicolai fala algo do tipo, a loucura está perto do fim criança, mas uma coisa permanece, aquele que perpetua a loucura. Ou seja, o Nicolai provavelmente ele deve estar pedindo pra Samanta fazer alguma coisa com o Dr. Monte, né? Pra afrontar o Dr. Monte, certo? É, porque ele perpetua o ciclo, isso que você falou tanto nos seus vídeos também, né, cara? Sim, sim, sim. Ele é a culpa de tudo, porque ele prevalece, dessa forma que tá o ciclo, ele sempre vai prevalecer e vai ficar tudo certinho, ninguém vai conseguir encostar nele ali e é isso aí, cara. É, então, porque no final do BO3, né, os humanos, entre aspas, se dão mal, os apoticons se dão mal, o Max se dá mal, todo mundo se dá mal e o Monte... Menos ele. É, então, menos ele, né? Então é isso aí, agora a gente vai pra... O engine perfeito dele. É, exatamente, é o engine perfeito pra ele. E agora a gente vai pra parte das teorias agora, gente. Bom, beleza, pessoal, agora voltando pra parte das teorias, que a gente falou mais as coisas mais sossegadas ali no começo da intro, do mapa que agora vai sair dia 23 de setembro, nessa segunda-feira. Ô, Master, você acha que naquela parte lá que o pessoal bebe, essas coisas, tá todo mundo, vamos dizer assim, desacordado, você acha que eles estão apenas bêbados? Bem, de início eu achei que realmente eles só estavam bêbados ali, só que aí a gente teve a conversa aqui e aí mudou um pouco a minha ideia. De início eu achei que eles só estavam bêbados, só que aí o Richthofen Ultimo estava ali acordado e instruindo os victis a irem na Call of the Dead e pegar a Golden Rod, né, porque a gente sabe que a Golden Rod ele usou no passado pra trocar de alma com a Samanta, né. Assim, eu não sei exatamente qual seria a utilidade da Golden Rod agora, mas assim, provavelmente o que eu acho, né, eu acho que ele vai esperar ali o pau quebrar, né, digamos assim, vai esperar o confronto dos Ultimes e Primes contra o Dr. Monte. De início eu tinha, tipo, antes do trailer eu tinha achado que simplesmente, ah, eles vão perder ali e tal, mas agora eu acho que, não, eles vão ganhar ali, vai ter um sufoco ali e tal, mas eu acho que agora, aí ele vai esperar esse confronto do Monte acabar, aí depois ele aparece, né, e tem mais um detalhe, né, porque a gente sabe que o Shadow mente influência no Richthofen Ultimes, né, então assim, é o Richthofen Ultimes que vai botar essa conspiração em ação, mas por trás ali ainda tá o Shadow Man, então, é, exatamente. É, tanto que o Kenneth tinha falado da teoria de, será que o Shadow Man e o... o Shadow Man e o Monte iriam se aliar pra derrotar os humanos? Agora eu acho que não, eu acho que realmente o... o Shadow Man vai esperar acabar o confronto entre os humanos e o... e o Dr. Monte e depois vai aparecer ali na... de forma sorrateira mesmo. É, então, até porque o... o Shadow Man, né, ele... em Revelations mesmo, que eu tinha citado, ele tem uma coach que ele... ele espera que o Richthofen, só que ele não especifica qual, né, mas o Richthofen, ele espera que ele lembre da promessa que tinha feito pro Shadow Man há muito tempo atrás. Então provavelmente essa promessa foi com o Richthofen Ultimes. Com certeza. Porque... eu não sei você, Master, mas como o Dr. o Dr. Monte e o Shadow Man, eles têm mais ou menos a mesma, vamos dizer assim, a patente, assim, vamos dizer assim, de... de seres, entre aspas, assim, divinos. Vamos dizer assim. E como o Dr. Monte, ele enxerga os Primes como flocos de neve ou como pedaços que estão quebrados, mas que pertencem a uma coisa só, então provavelmente o Shadow Man vê a mesma coisa do Richthofen. Ele fala, ué, o Richthofen... o Richthofen não tá me seguindo mais, mas na verdade é o Richthofen Primes, né, que, vamos dizer assim, nós humanos a gente consegue ver a diferença de uma realidade pra outra... de uma... de uma timeline pra outra. Mas enquanto os, vamos dizer assim, os Keepers, os Apoticons, eles têm mais uma ideia de que os humanos são os humanos ali, dividiu a timeline, mas é a mesma coisa, vamos dizer assim, a mesma pessoa. Isso mesmo. É... a gente já falou agora do Richthofen Ultimes, né, agora outra questão. O Nicolai, ele sabe do imprevisto? Cara, eu diria que não, porque... tanto que a gente também discutiu isso, né, quer dizer, na verdade faltou falar de, tipo, que eu tinha falado que antes eu achava que eles só estavam bêbados, né, mas agora, depois da nossa conversa, eles... eles foram supostamente dopados, né? Dopados, né? É, então, porque... Foram dopados, né? Até porque eu tinha comentado também com você, ô Márcio, um pouquinho antes de começar a gravação do vídeo, o... é muito estranho ver o Nicolai Ultimes, tipo, entre aspas, de ressaca, cair bêbado, porque ele tá bebendo em praticamente todo o mapa, ele tá na cutscene bebendo, ele tá lá na Call of the Dead bebendo, ele tá... em qualquer lugar ele tá pedindo vodka e a gente nunca vê ele em coma alcoólico, vamos dizer assim. Exatamente. E ele ficar bêbado, tipo assim, o Takeu, provavelmente, bêbado e cai bêbado ali, a gente até entende, mas o Nicolai Ultimes é muito estranho, então eu acho que alguma coisa colocaram ali. É, não sei se isso foi proposital, mas, assim, isso é um bom argumento de que eles não tão só bêbados, provavelmente foram dopados, né? O Nicolai, ele... ele bebe sangue ali, se um pernilongo lá picar o Nicolai, o pernilongo morre de coma alcoólico, né? Provavelmente. Sim, isso é mesmo. Não é? E aí que vem o negócio mais, vamos dizer assim, que eu tava pensando ali que tava... vamos dizer assim, saindo um pouquinho do óbvio ali. Quem que colocou esse dopante ali, esse negócio que faz o pessoal ali, o grupo, pegar no sono, vamos dizer assim, ou desmaiar? Foi o Richthofen Ultimes ou foi o Nicolai? Porque ninguém tá suspeitando do Nicolai, que ele pode ter feito isso pra apagar as pessoas. Não é, Master? Isso mesmo. Até, né? Que tá, tipo, ah, eu não vou mais enganar, vai ser tudo claro, né? Meu plano vai ser bem claro, vou falar tudo, né? Mas, né? Tem até aquela quote lá, que vocês viram no começo do vídeo, que eu passei pra vocês, que o Nicolai Primes, ele fala que não vai ter mais trapaças nem enganações e falando isso pro Richthofen Primes. E aí o Richthofen Primes, ele dá meio que uma indiretazinha, falando assim, certamente não por mim, Nicolai. Então ele tá meio que insinuando que talvez o Richthofen faça algumas coisas... O Richthofen tá falando que talvez o Nicolai faça algumas coisas, entre aspas, assim, sujas, né? Que ele não vai ser 100% claro com o grupo. Assim também como a gente já viu no final da Alpha Omega, não é, Master? Sim, que o Max tava prestes a morrer, aí o Dempsey pergunta, o que tá acontecendo no Nicolai? Aí ele simplesmente não responde, tipo... É, ele já começa a omitir informação, vamos dizer assim, né? Sim, isso mesmo. Então, vamos dizer que o Nicolai tem essa possibilidade do Nicolai ter dopado o pessoal, o grupo que tá seguindo ele, pra ele falar em secreto com a Samanta, pra poder falar um negócio sobre o Dr. Monti, alguma coisa desse tipo. Isso mesmo. Que ele não queria que o grupo total soubesse. É, tanto que na Light in the Darkness, as crianças não tão ali. E a galera perguntou, por que simplesmente eles não tão ali, saco? É, exatamente. Aí ele vai falar, ah, estava em outro lugar, e realmente assim, estava em outro lugar, e você vê que, tipo assim, o Nicolai tá separado ali, provavelmente ele, né? Se foi ele que dopou, ele fez isso e foi lá, falou, ó, eu quero que vocês façam tal coisa pra mim. Aí provavelmente ele volta lá, né, pra onde estava todo mundo, e fala, ó, gente, chegou a hora, vamos lá, vamos embora. É, então, só que o problema é que o Richthofen Ultimis, ele provavelmente também ficou bêbado, porque assim, não é claro quem bebeu ou quem não bebeu na cutscene, né? Dá pra ver todo mundo com um copinho ali, mas não é claro, não dá pra saber. Mas vamos dizer que o Richthofen Ultimis, ele tomou esse negócio, tomou essa bebida, só que ele acordou em forma de zumbi, por ele já ter sido um zumbi um tempo atrás, uma coisa assim. Talvez esse coma alcoólico despertou, de alguma forma, essa versão do Richthofen zumbi. E a partir disso, ele tá contatando os Victis pra dar esse, vamos dizer assim, esse ponto de interrogação que vai acontecer no último mapa. É, porque a forma normal dele não, supostamente, não acordaria desse coma, mas, assim, de alguma forma, talvez a forma zumbi que acordou ali, né, que conseguiu, aí, tipo, aproveitando a oportunidade, né, porque se for o Nicolai que dopou, né, aí, tipo assim, o Nicolai pensou, ah, beleza, tá todo mundo ali, agora eu vou ali. Ele não conseguiria prever que isso aconteceria, né. Tanto que eu e o Kentinho conversou, né, que no Cronório, o Nicolai não consegue, meio que saber exatamente sobre o futuro do Richthofen, né. E, assim, isso, isso é a consequência de ser pros dois Richthofen, né, porque tem aquela teoria, né, tipo assim, beleza, eles são versões diferentes, mas, teoricamente, ali, são a mesma pessoa, né, só que são só, digamos assim, variantes, né, coisas de timelines, né. Enfim, então, o Nicolai, assim, não, se, por exemplo, isso daí, ele, com certeza, ele não previu, não tava nos planos do Nicolai de acontecer isso. E, justamente, o Richthofen Ultimis vai usar isso em vantagem, né, tipo, ele vai fazer o plano ali de... Ele orientou os Richthofen a irem na Call of the Dead e pegar a Golden Roger, né, pra, pra, supostamente, fazer alguma coisa. Nicolai, também, por mim, ele não sabe nem que os Richthofen estão ali, talvez, não sei se ele sabe, assim, ah, o que que os Richthofen estão fazendo? Estão congelados, né, a gente não tá claro, mas, mas que ele não sabe que eles estão indo pra Call of the Dead, eu tenho quase essa certeza. E vai ficar essa, essa dúvida ali, né, porque, é, quando a gente vê a cutscene, vamos dizer assim, a cutscene, essa parte ali da intro, é interessante que tá todo mundo, vamos dizer assim, dormindo, vamos dizer assim, né, só o Nicolai, o Nicolai Primes e o Richthofen Zumbi, que seria o Richthofen Ultimis, acordado, né. Eu acho que a questão mais lógica era todo mundo, entre aspas, tá dormindo, aí o Nicolai Primes olhar e falar assim, hum, acho que agora tá na hora de eu ir conversar com a Samantha e com o Ed. E enquanto ele tá fazendo isso, o Richthofen acorda e fala, é, agora tá na hora de fazer o meu plano, vamos dizer assim, né. É, isso mesmo. E isso daí pode ser perigoso porque, provavelmente, pode ser que o Shadow Man, ele esteja também atrás disso, certo, porque o Shadow Man tá, entre aspas, esquecido, assim, na história, mas ele tá dentro da chave de conjuração, né. Então, provavelmente vai ter coisa dele ali no meio do mapa. Isso mesmo. Então é isso aí, pessoal, a gente discutiu aqui algumas coisas interessantes aqui da Tag There Totem, e agora a gente vai pras considerações finais do vídeo. A primeira é de uma hashtag ali que a gente tava criando, que chama Don't Spoil, Tag There Totem. Com o mapa saindo, o que que seria, vamos dizer assim, essa hashtag, né. Seria mais ou menos assim, com o mapa saindo no dia 23, eu acharia bem legal o pessoal que, ou cria conteúdo, ou você que participa da live aí, direto, comentando nos vídeos do pessoal de youtuber de zombies aí. Vamos supor que saia a cutscene final? Não sair comentando nos comentários, ou colocar, vamos dizer assim, você que faz vídeo assim, não colocar thumbnails que mostram muita coisa, assim, da cutscene final, ou coloque um título que, entre aspas, dê muito spoiler do que vai acontecer, pra... É, tipo, sei lá, por exemplo, os primes morrem. Tipo, os primes morrem. Não, cara, se você for fazer o vídeo, né, fala pro pessoal que vai fazer os vídeos. Não bota spoiler na thumbnail, cara. Dá pra fazer um monte de thumbnail legal, cara, sem precisar do spoiler. Você pode falar, tipo, ou, por exemplo, é... Black Ops 4, Tag There Totem, final do easter egg. Spoilers. Não fala o spoiler no título. É, exatamente. Você fala que vai ter spoilers no vídeo, cara. Porque são... Isso aí é de boa, cara. É, exatamente. Porque se o cara quiser ver ali, ele vê ali. Tipo, ele não vai ver sem querer. Por exemplo, chega a notificação no celular dele, é... Primes morrem, sei lá. Tipo, todo mundo morre, se fode. Não é assim, né? Tem que ter o bom senso, cara. É um negócio, assim... Cara, eu tô muito ansioso pra ver isso, cara. Depois que... Tipo assim, de início eu não tava muito animado, não. Mas depois que eu vi o Richthofer Zumbi aparecendo, aí teve esse fator, tipo, de surpresa, cara. E assim, eu acho que vai ter mais surpresa ainda, cara, nesse mapa. Até porque são... Todo mundo quer ter uma experiência foda, tipo... Principalmente nesse último mapa, né, cara. É, cara. É todo mundo, cara. Sério mesmo. Até porque são... Todo mundo quer ver o negócio natural, cara. Não quer ver sem querer pro acidente. O cara tá ali na ficha do YouTube dele. Ele vê a Thumbnail lá, sei lá, o... Não sei, o Richthofer Zumbi dominando tudo. Ele não... Ninguém quer ver isso, cara. O cara quer ver, assim, sequencialmente. Quer ver o processo do início ao fim. Exatamente. Ele não quer ver sem querer o fim ali, cara. Isso, assim, é um negócio muito triste, cara. Já aconteceu. É uma das piores sensações possíveis, cara. É um pecado, cara, se dar spoiler. Sério mesmo. Até porque são 11 anos, né, de história, né. Então, pô, pessoal, vamos dizer assim que é o último mapa que tá saindo agora. Pô, gente, 11 anos, né. É uma experiência, assim, que... A experiência de você jogar pela primeira vez um jogo. Descobrir o que acontece no plot pela primeira vez num jogo, cara. É uma coisa que, se for spoilada, cara, não é igual mais, né. Então... Sim, não. Só fazendo um... Só fazendo um adendo, assim. Vamos imaginar que no Black Ops 1 saísse um... Tipo, na época do Black Ops 1 tava todo mundo vendo zombies ali, né. Que não era muito divulgado na época. Mas vamos supor que saísse a cutscene... Vamos dizer, o engine da Moon. E aparecesse, assim, num título, assim. A Moon é destruída e coloca, tipo, na thumbnail lá. A Samanta não impedei a terra destruída, entendeu. Hoje não tem problema. É, a terra é destruída. E um monte de cara... Ah, quer dizer, é um monte. Então, hoje não tem problema isso daí. Porque já faz muito tempo que lançou o Black Ops 1, né. Mas, sei lá, segurar um pouquinho aí. Ou, pelo menos, na live, assim. Se saiu easter egg no meio de uma live. Não vai comentar na live do outro cara ali que saiu tal coisa ou que acontece, sabe. Porque pode estragar a experiência, cara. E a experiência é um negócio muito legal, cara. Que pode se ter num jogo, né, Almas? É, eu pensei uma sugestão aqui, talvez interessante. Galera, no dia, né, que tiver... Que tiver a... Acontecendo, os youtubers estiverem tentando descobrir o easter egg. Especialmente os gringos. Que eu acho que, talvez, os BR dessa vez, talvez se segure, né. Mas, assim, todo mundo ali comenta. Hashtag don't spoil tag their totes na live ali. Tipo, tenta... Tenta ir no Reddit também, na comunidade, fazer. Tipo, poxa, ali... Tenta realmente... Vamos tentar realmente movimentar essa hashtag. Nos comentários, no Reddit. Tipo, o pessoal vê. E aí, talvez, os gringos falam. Não, né. Pô, vamos, né. Vamos tentar controlar dessa vez. Porque o... Eu acho que não vai acontecer. Eu acho que você ainda vai... Você vai ver ali no canal do fulano ali... Sei lá, uma coisa que... Não sei. Sei lá, tipo, o Nicolai e Primes morrendo ali. Aí, Tom, não sei. Tá morto. Agora já pensou, Master. E no título, cara. Infelizmente, eu acho que não vai acontecer. Mas eu acho que... A gente ainda pode tentar. Talvez a gente pode... Fazer a diferença nisso. Pode mudar a divergência ali da timeline, né. Já pensou se tudo que você falou ali... Do Richthoff morrendo, do Nicolai morrendo... Acontece mesmo? Aí você expôs no sem querer? É, cara. Eu acho que... Mas, sério mesmo. Pode ter certeza que quem fizer isso... Vai ter uma galera... Hateando muito pesado, assim. Talvez não em dislike, assim. Mas comentando. O cara vai falar... Ah, mas vai tomando com o cara. O fulano ali vai botar uma porra da thumbnail, cara. Pode ter certeza, cara. Se você botar spoiler, né. Se você produz conteúdo e botar spoiler... Você vai ser odiado ali temporariamente pra galera. Galera, pode ter certeza. De forma séria mesmo. Bom. Depois de falar um pouquinho aí desse negócio de... Não spoiler, né. Evitar segurar um pouquinho o dedo ali. Que nem que teve lá nos Vingadores do Ultimato lá. Don't spoil in the game, né. É mais ou menos isso daí. Mas, enfim, de qualquer forma aqui... Agora eu só vou falar mais um tópico aqui sobre a história zumbis em si. Isso daí eu não falei pra você, Master, no vídeo. Mas, pra finalizar o vídeo, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo aqui, junto com a tabela lá de recordes round altos, sobre a história zumbis de vários youtubers ali brasileiros que já fizeram história zumbis. Por exemplo, o seu vídeo, do maestro, do FMR Natan, do DGN, pra dar uma, vamos dizer assim, uma incentivada pro pessoal. Porque, gente, não é fácil fazer esses vídeos de história. Tem que ter muito tempo, muita edição, juntar informação, ter tempo pra fazer as coisas. Então, às vezes, vamos dizer assim, pra muita gente, entre aspas, não compensa fazer, mas o pessoal faz porque gosta, né, Master? Sim. E eu vou deixar aqui, às vezes a pessoa não conseguiu terminar o vídeo, não terminou porque tá ocupado com algumas outras coisas, ou porque aconteceu algum imprevisto na vida, ou, enfim, não deu tempo pra terminar. E tem gente que tá ainda fazendo, tentando terminar. Mas, enfim, de qualquer forma, se a pessoa acabou, não acabou, tá fazendo ou deixou de fazer, eu tô deixando o link aí de várias histórias zumbis feitas por brasileiros aqui na descrição pra vocês darem uma olhada na época que soltou, como que o pessoal pensava na história, outros pontos de vista. É, isso mesmo. Vai ter muito de você ver como que era o pensamento na época ali de tal assunto. E eu acho que ainda vai ter, talvez, um fator de, tipo assim, divergência de opinião, sabe? Talvez seja interessante, tipo assim, por exemplo, a pessoa pensa de um jeito, o outro pensa de outro jeito. Exatamente. Acho que é interessante você saber, né, que o pessoal explica alguma coisa de forma diferente. Isso também acho importante, que pode ajudar a desenvolver um novo pensamento. Então, eu vou tentar lembrar da maioria dos vídeos que eu vi, tá, gente? Talvez eu não lembre de todo mundo, tudo bem? Mas, assim, por exemplo, se for um vídeo de sério, eu vou deixar o primeiro episódio ali no link da descrição. Tá bom, gente? Então é isso aí. Agora chegou na hora da despedida. Eu queria agradecer você, Master, por deixar um tempo aí livre aí pra participar do vídeo. E se quiser fazer as considerações finais ali, tá liberado. É, cara, eu que agradeço o convite, assim, acho interessante, né, ser, tipo assim, né, essa ideia, né, tipo, será que eu sou o alfa-ômega aí da história da cena? Tipo, eu apareci ali no início ali, e depois de muito tempo parado ali, aparece no final só pra... É, então, mas nada não é justo, né, né, tipo, o alfa-ômega aí, né, mas muito obrigado pelo convite, e é isso aí, cara. É, falar agora, né, é isso aí, então, obrigado. Não, pera aí, rápido, não, pera aí, rápido. Faz alguma coisa? Então, beleza, pode falar, pode falar. E aí, também, é, falar mais um detalhe aqui, que eu, agora eu vou falar publicamente, um parabéns, cara, pelo, pela força que você teve em continuar a fazer essa série, cara. Por exemplo, eu, infelizmente, aconteceu, né, coisas da vida aí, eu acabei passando a faculdade e ficando sem tempo. Eu acabei meio que deixando isso, né, também, a proporção, né, de detalhes da história dos homens foi ficando cada vez maior. E, ó, e mesmo assim, você ainda conseguiu, é, mostrar muita coisa. E, provavelmente, assim, véi, eu diria que o melhor conteúdo do YouTube nisso realmente é o seu, cara. Você, eu acho que você continuou o trabalho muito bem e, pessoal, é, eu, sim, sou amigo do Kent e tô por dentro de algumas coisas da vida dele e tal. E, eu vou falar, cara, o cara teve muita, muita dedicação mesmo pra fazer esses episódios da história dos homens aí, do, acho que foi do 7 pra frente, no, agora eu esqueci o nome, não sei se foi, quer dizer, do 6 pro 11. Do 6 pro 11. É, cara, cara, o cara ficou, eu diria, um ano só pra fazer esses vídeos, cara. Foi um esforço, assim, muito grande. Ele teve a diversidade na família também, coisas da vida dele. Assim, teve que ter muita força, teve que gerar força do nada ali pra fazer esses vídeos, cara. É, realmente, eu tenho o prazer de ter conhecido você, cara. Você é uma das pessoas mais dedicadas que eu já conheci na minha vida, cara. É isso que, agora eu tô, né, meio acadêmico, tava conhecendo o pessoal e você tem a convicção de fazer o que você gosta, cara, e transmitir pras pessoas. Meus parabéns pra você ter feito essa meta, cara, e ter conseguido cumprir ela. Ah, cara, eu que agradeço. É isso que eu tenho pra dizer pra você. Ah, eu que agradeço, cara. Tipo, porque na época que você começou lá, cara, não foi nada fácil também, que tinha muita pouca gente que tinha vídeo, né, cara. Assim, eu não sei se eu, tipo, eu não sei se eu tenho o melhor conteúdo de canal de zombies, provavelmente não, mas, assim, eu sempre faço tentando fazer o melhor jeito possível, pesquisando ali e tal. A minha intenção não é ser o maior canal de zombies do Brasil, algo desse tipo, assim, eu só quero que as pessoas que vêm aqui no canal consigam explicar, consigam entender de forma clara e se sintam bem, que elas se sintam bem acolhidas aqui no canal. Agora se vai crescer, se não vai crescer. Tá precisando muito disso no YouTube, cara, de, realmente, conteúdo de qualidade, cara, realmente, e os vídeos que você faz são detalhados ali, você realmente tem que ir atrás ali de fazer, organizar tudo, pra você não falar coisa errada. Realmente dá muito trabalho fazer esses vídeos, cara, da história de zombies. E eu acho que o pessoal, com certeza, também, que tá assistindo, valoriza muito isso, cara, e isso é bom, cara, ver que tem gente, assim, no YouTube ainda, cara. Que não é só, ah, essas doenças aí que a gente vê no YouTube, tem canais que realmente estão ali pra, realmente, fazer o que gosta e mostrar pro pessoal, e passar conteúdo útil pro pessoal. Isso é bom saber, cara. Ah, obrigado, cara. Então, é aquele negócio que eu falei, é, se um dia crescer mais, aí, ter mais inscritos, assim, é óbvio que eu vou ficar feliz, né, é óbvio, né, porque é muito legal isso. Mas, assim, o pessoal que me acolheu aqui, os 36 mil inscritos ali, o pessoal que tava desde o primeiro vídeo de história zombies lá, com 90, com 90 inscritos, 100 inscritos, não tinha nem, sei lá, 500 ainda, ainda, que acreditaram ali nos vídeos, tudo. Pô, eu agradeço de coração mesmo, é, agradeço realmente de coração, cara. E, e é isso aí, gente, eu vou me despedindo por aqui. Você quer falar mais alguma coisa, Master, ou tá tudo certo? Tudo certo. Tá tudo certo? Então, beleza. Muito obrigado por assistir, pessoal. Não esqueçam de avaliar o vídeo pra ajudar no feedback do canal. É isso aí. Vai lançar um mapa novo aí nessa segunda. Muito, que vocês se divirtam bem. E, boa, boa semana aí pra vocês, tá bom? Até o próximo vídeo, até mais e tchau! Meu Deus do céu, cara. Isso é muito bom. É, né? Tchau, tá bom.